Depois de um dia de labor, certamente, você, sua família, a gente tem a oportunidade de estar juntos para adorar, enaltecer o Senhor, invocá-lo e também recebermos a instrução da sua preciosa palavra para a nossa vida. Não sei se o som está um pouco abafado, tá Tiago? É o retorno que está... É, então tá. Pois é, como o reverendo Robson anunciou, no início, já falando aí, que nós estamos trabalhando uma série de mensagens temáticas intitulada Revelação Deus Fala. Revelação Deus Fala. Na semana passada, nós falamos, a primeira mensagem foi Revelação Deus Fala, Deus fala por meio da revelação natural. Por meio da revelação natural. Obrigado, Tiago. E nós vimos que o propósito, o propósito da revelação natural, o seu principal propósito, se é que a gente pode dizer assim, é atestar a existência de Deus. Deus existe. E a criação, na criação, na vasta criação de Deus, nós encontramos as digitais do Criador. Citamos exemplos, olhamos as Escrituras, e vimos que o alcance da revelação natural, nós vimos que ela tem um alcance universal, né, que nós chamamos de revelação geral, para dizer que ela alcança todos, em todos os lugares, em todas as épocas, Deus alcança todos. Mas vimos também, que ela tem o seu limite, né, por seu limite, nós não estamos falando de limite de alcance, mas em razão que ela tem um propósito, então, Deus revela, na revelação natural, Deus se revela como Deus Criador, Criador, entretanto, não é possível depreender da revelação natural, a revelação do Deus Redentor. Daí, a gente, então, é preparado para fazer essa transição, para olhar a revelação especial. Revelação especial, onde Deus se revelou, ou o meio pelo qual Deus se revela, seus atributos, seus feitos, se encontra na Escritura. Então, esse é o nosso propósito hoje. Revelação, Deus fala. Deus fala por meio da revelação especial. Então, semana passada, Deus fala por meio da revelação natural, nós exploramos um pouco isso, obviamente, reduzindo o nosso foco de argumentação, de exposição, e nessa noite, nós vamos ver que Deus fala por meio da revelação especial. E é na revelação especial que nós, então, somos informados, somos alcançados com a informação de que Deus é o Redentor. Ao mesmo tempo que Deus se revela como Deus Redentor, Ele revela também a sua condição, o estado no qual você se encontra e apresentando também a solução para a nossa vida. Então, há uma definição, uma definição para a revelação especial, que eu me aventurei depois de estudar e debruçar sobre o assunto. Revelação especial é aquela revelação por meio da qual Deus se revela, dizendo-nos algo a respeito de si mesmo. Então, seus atributos, nós vimos que na revelação natural, a gente contempla atributos de Deus. Nós vimos que Paulo dá conta disso na carta aos romanos. Então, nós vemos na revelação natural o quê? O atributo do poder de Deus, a sabedoria de Deus, a criatividade de Deus, tudo isso a gente vê na revelação natural, nas coisas criadas. Então, na revelação especial, Deus diz-nos algo a respeito de si mesmo. Aí Ele amplia os atributos morais, os atributos comunicáveis, incomunicáveis, mas, sobretudo, Deus vai dar conta de que Ele é o Deus Redentor, o Deus que salva. Mas também acerca da nossa condição de pecador. Na revelação especial, a gente, então, começa a compreender por que nós agimos assim, por que nós falamos o que nós falamos, por que nós pensamos como pensamos, e por que nós reagimos nas nossas relações com hostilidade, com as malignidades que vão se manifestando. Onde a gente tem a informação? Na revelação especial. Aí você fala, ah, então é por isso. É por isso que quando você lê o texto de Paulo aos romanos, o bem que eu quero fazer, não faço, o mal que eu não quero fazer, eu faço. Ah, então é por isso que de quando em quando eu tenho essas contradições relacionais, esses paradoxos. Mas também nós vemos na revelação especial, Deus apresenta a solução definitiva. solução definitiva em Cristo para a nossa vida. Isso é maravilhoso. E aí nós somos, além disso, nós vemos o objetivo dela, da revelação especial. O objetivo da revelação especial é mostrar o único caminho, né? Mostrar o único caminho, o meio, ou o único meio, melhor dizendo, pelo qual o homem pode voltar a se relacionar com Deus. Então você vai ver que em todas as culturas, em todos os tempos, os homens querem se relacionar com a divindade. E é por isso que eles criam, os homens criam os seus deuses, as suas divindades. Mas eles, né, a gente pode dizer que nessa tentativa ele não consegue encontrar a Deus. Ele não consegue. Ele tem as suas manifestações religiosas, ele constrói os seus ídolos. A gente vê isso aqui e ali, em todas as culturas, daquelas mais longínquas de nós, da sociedade urbana, a gente vê esses traços, essa busca. Mas não é encontrado o único meio pelo qual o homem pode se voltar para Deus. Só em Jesus é encontrado isso. Só Jesus pode dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai se não for por mim. Então, onde a gente encontra essa informação? Nesse desejo que você tem de se encontrar com a divindade, de encontrar a livre com a sua alma, apenas e tão somente na revelação especial, na revelação especial. Agora, essa revelação especial, veja só como que ela é classificada enquanto palavra de Deus. Veja aí na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, eu botei alguns textos, não coloquei eles para quem a gente pudesse ler, porque eu não vou lê-los todos eles, mas depois, se você quiser, ou anotar, ou alguma coisa do tipo, ou pegar com a Gabi, a Gabriela e ali, os slides, você pode pegar. Então, a primeira carta de Pedro, o pastor Robson já fez aqui uma leitura maravilhosa, que se encontra em João, capítulo 5, do 39, examinais as escrituras, a revelação especial, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas, elas, as escrituras, que testificam de mim. Então, veja só que preciosidade nós encontramos na carta, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 24 e 25, diz assim, Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Paulo está dizendo, essa palavra, essa revelação escrita, pronunciada, proferida, que chegou até vocês, e essa palavra permanece para sempre. A flor desabrocha, mas ela seca, ela perde a sua glória, a sua glória momentânea, mas a palavra de Deus, não. E no salmo que nós lemos a semana passada, o salmo 19, ele faz a distinção dessas duas categorias, se nós podemos dizer assim, dessas duas classificações de revelação. O verso 1 ao verso 4, nós vimos, trata-se da revelação natural. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Vimos isso. A partir do versículo 5, ele começa a falar da revelação especial. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E ele começa a falar, então, usando esses conceitos que são próprios, da revelação especial, e inclusive falando dos efeitos da revelação especial, que consta na palavra de Deus. Nas próximas duas exposições, nós vamos falar que Deus fala por meio de circunstâncias, olhando especialmente a obra da providência, e depois nós vamos fechar mostrando os efeitos, os benefícios da revelação especial. Mas hoje, por hora, nós vamos nos concentrar aqui. E aí nós vamos ver a distinção da revelação natural para a revelação especial, conforme nós já fomos apontando. E a gente, então, entra num pouquinho de confissionalidade. Pastor, o que é isso? Se é de comer, o que é isso? Confissionalidade. A gente está usando esse conceito um pouco de confissionalidade, porque nós temos documentos teológicos, que são três, são símbolos de fé, que a Igreja Presbiteriana do Brasil adota como sistematização da doutrina, daquilo que nós cremos, que é a Confissão de Fé de Westminster, o breve Catecismo de Westminster e o Catecismo Maior de Westminster. Aqui nós estamos olhando um pouquinho de confissionalidade, que ele faz essa distinção da revelação natural e da revelação especial. Isso no capítulo I da Confissão de Fé, que trata da doutrina da Escritura. E veja só que preciosidade, como esses homens tinham a maestria de sintetizar e colocar isso na forma de proposição teológica e depois apresentar os textos bíblicos nos quais essas proposições estão estruturadas. Olha só o que eles disseram. Ainda que a luz da natureza... Veja só o que ele está falando. Ele está falando da revelação natural. O Antônio está comigo aí. Obrigado, Antônio. Fica sintonizado. Fica comigo até o fim, tá? E você é convidado a ficar também. Celso, fica aqui comigo. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestam o quê? A bondade, a sabedoria e o poder de Deus que os homens ficam inescusáveis ou indesculpáveis conforme o agilíbrio da carta aos romanos. Revela a bondade de Deus, a sabedoria de Deus, o poder de Deus, a criatividade de Deus deixa os homens na condição de indesculpáveis. Ninguém poderá chegar perto de Deus e dizer eu não sabia que isso existia. Ah, se eu soubesse. Deus vai dizer assim, os céus, os luminários, tudo que você viu, você ficou exposto diante do meu conhecimento. Então, os nossos irmãos estão trabalhando isso. Mas eles avançam. Aí eles colocam o contudo. Contudo, não são suficientes. A obra da criação, a natureza, a providência, contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessário para a salvação. O conhecimento necessário de Deus para a salvação, que Deus fala da sua vontade para a salvação, está na revelação especial. Ignore-a, despreze-a e o que vai aguardar você é o inferno. Vire as costas para as escrituras, não dê credibilidade às escrituras e você continuará perdido, sem rumo, sem alento para a sua alma, sem um instrumento para a sua santificação. Porque só por meio desse instrumento, só por meio dessa revelação nós somos expostos e alcançados e transformados. Mas me permita dizer uma coisa ainda. Há pessoas que são alcançadas por esta revelação, mas fica aquele crente raquítico. Por quê? Porque ele foi alcançado, ele recebeu a informação necessária para a salvação, mas ele fica estagnado. Por quê? Porque ele não visita, ele não examina, ele não faz aquilo que o pastor já nos introduziu nessa noite. Ele está ali, ele está salvo, ele creu, ele se arrependeu, mas ele não manuseia, ele não se alimenta, a alma dele é uma alma raquítica, que vai se apequenando e não cresce. Mas isso fica para um outro momento. Então, veja só, eles avançam e eles disseram, estão falando da confissionalidade. O que é que diz? Por isso foi o Senhor servido em diversos tempos, diferentes modos, e em diferentes modos, revelar-se e declarar a sua igreja aquela sua vontade. Em diferentes tempos, os diversos autores das escrituras, em diversas épocas, com linguagem diferente, Moisés, você fala de um jeito, escreve de um jeito, depois tem Josué, tem o período dos juízes, e todos eles, e o Novo Testamento, tem um jeito de Pedro escrever, tem um jeito de Paulo escrever, tem um jeito de Lucas, cada qual com a sua peculiaridade, e Deus está se revelando em diversos tempos, mas em diversos modos, quais eram os diversos modos? Sonhos, visões, profecias, e tudo isso, então, Deus vai utilizando e os homens vão escrevendo, e deixando na forma de escrita, para você visitar, para que você fosse enquadrado naquilo que o Apocalipse vai dizer, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda a palavra da profecia, de sorte que o que Deus falou, o que Deus se revelou, não se perdeu, por quê? Porque o texto vai dizer aqui, o texto da confissão vai dizer que, Deus foi servido, em utilizar, e guardar, essa bênção, esse instrumento para nós, eles avançam, eu estou quase terminando esse ponto, da confissionalidade, ele diz assim, e depois, para melhor preservação, e propagação da verdade, melhor preservação, e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento, e conforto, sempre pensando na igreja, conforto da igreja, contra o quê? A corrupção da carne, a malícia de Satanás, e do mundo, foi igualmente servido, fazê-la escrever toda, porque se deixa solto, se fica só na, na tradição oral, isso se perde, e isso passa por, corrupção, da carne do diabo, e do mundo, então Deus, vem, e usa, os homens, e é por isso que Paulo vai dizer assim, toda a escritura é, quem pode completar? É inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a correção, para a exortação, a fim de que todo homem, seja perfeito, e perfeitamente, habilitado para, a boa obra, toda a escritura, antigo testamento, novo testamento, aqueles textos, que você entende, com mais facilidade, e aqueles que você não entende também, e que nós também, temos dificuldade para entender, tudo bem até aí? Finalizamos então, com a confissão, dizendo o seguinte, isso torna, indispensável, a escritura sagrada, tendo cessado, aqueles antigos modos, de Deus revelar, aqueles antigos modos, de revelar a Deus, a sua vontade, ao seu povo, tem um processo, que está sendo construído, Deus está entregando, a sua revelação, Deus está usando homens, homens como eu e você, eles não eram, em nada, especiais, em relação a mim e você, Deus apenas separou, esses homens, e fez desses homens, instrumentos úteis, para que eles pudessem, descer a linguagem, adequar a linguagem, os pensamentos de Deus, são maiores, que os nossos pensamentos, os caminhos de Deus, são maiores, que os nossos caminhos, então o que Deus faz, Deus usa a gente, como eu e você, para que a linguagem, seja acomodada, compreensível, porque senão, como nós iríamos entender Deus? Aí Deus fala, eu vou usar a gente, como você, vou santificá-los, e separá-los, e eles serão os meus instrumentos, pelos quais eu vou deixar, a minha revelação, para vocês, então a gente está vendo aí, a distinção, da revelação natural, para a revelação, especial, especial, olha só o que o teólogo, anglicano, né, britânico, de Oistote, já falecido, faleceu recentemente, olha só o que ele diz, ele afirma, ele faz essas duas, essa dolgadiça, né, a principal distinção, diz ele, entre a revelação de Deus, na criação natural, porque é dada, através da natureza, em geral, porque é dada, a todos os seres humanos, nós já falamos isso, aí ele vem, com a parte, que nos interessa hoje, e a sua revelação, na Bíblia, é sobrenatural, porque é dada, por inspiração, e especial, porque é dada, para pessoas específicas, através de pessoas, específicas, então ele, ele faz, esse movimento, e essa, essa definição, essa distinção, melhor dizendo, como nós já temos falado aqui, agora sim, hoje nós vamos, entrar nessa parte, então, da revelação especial, e o nosso propósito, é nos ater, nós poderíamos, pegar várias ramificações, da sua, do seu valor, da sua importância, mas nós estamos olhando, para aquele conceito, de que na revelação especial, Deus se revela, como Deus, Redentor, é aqui que ele vai, descortinar, puxar a curtinha, e falar assim, eu quero me revelar a você, agora a criação, já testou, que eu sou criador, agora como Redentor, como que vocês, podem receber perdão, como que a culpa, de vocês, pode ser retirada, e como que eu, providenciei, esse meio, esse caminho, para vocês, para que vocês, possam, se relacionar, comigo novamente, vocês que estão, em rebelião, na condição de inimigos, de filhos da ira, então, é aqui que a gente encontra, então, nós vamos nos ater, mais nessa questão, da soteriologia, o que que é isso, só para ajudar, alguns que talvez, não estão familiarizados, com esses conceitos teológicos, soteriologia, é aquele ramo, na teologia, que trata da doutrina, da salvação, é isso, que quer dizer, soteriologia, então, a revelação especial, ela é indispensável, para a salvação, e aí você pergunta, por que, pastor Fábio, ela é indispensável, para a salvação, porque a revelação especial, ela fornece, o conhecimento, necessário, para a salvação, no final, nós vamos trabalhar, um pouco disso, mostrando, por que que a igreja, faz missão, por que que a igreja, tem que evangelizar, por que que ela, nesses mais de dois milênios, ela é desafiada, e ela, ela faz investimento, crentes, doam ofertas, dedica os dízimos, dedica a sua vida, seu tempo, para que a missão, as missões, avancem, por conta disso, por que os homens, precisam ser notificados, por que eles tem o conhecimento, por meio da revelação natural, que Deus é criador, mas eles não tem o conhecimento, que Deus é redentor, então a igreja vai, a igreja envia, homens são levantados, talvez aqui nessa noite, meninos e meninas, moços e moças, serão levantados, para serem missionários, ministros, e não só para irem, mas talvez, vão ter melhor consciência, de pregar o evangelho, na nossa cidade, por que então, ele é necessário, é que na revelação especial, todas as coisas, necessárias, para a salvação, estão claras, todas as coisas, que você precisa saber, para a salvação, que são essenciais, para a salvação, são claras, são facilmente, dependidos, das escrituras, o que é elementar, não estou falando, da complexidade, ah, como é que esse negócio, da volta de Jesus, isso aí não, isso aí nós já, tentamos, lançar um pouco de luz, na mente de vocês, no outro dia, que nós fizemos, uma exposição sobre isso, mas o que é elementar, essencial, para a salvação, é claro, é claro, a pessoa lendo, chega a essa conclusão, um, o irmão de um amigo meu, meu amigo é pastor, e o irmão dele, não é cristão, é, é uma autoridade, no estado do Espírito Santo, no nosso estado, mas não é cristão, é declarado ateu, mas ele começou a ler, a escritura, por curiosidade, o novo testamento, sobretudo, e pasme, quando ele terminou a leitura, ele chegou para o irmão dele, e falou, entendi, entendi, pelos evangelhos, e pelas cartas paulinas, que a salvação é pela graça, que basta crer, e se arrepender, a pessoa é salva, ora, aí me perguntei, ele entregou a vida dele ao Senhor Jesus, não, mas intelectualmente, ele entendeu, entendeu, ele entendeu, entendeu, mais ou menos, veja só, porque é elementar, ele falou assim, falou para o irmão dele, meu irmão, entendi, agora entendi, que não é, não é a necessidade de obras, que não há cooperação do ser humano, para ser salvo, Deus fez tudo, ele, ele, ele lendo sozinho, né, o pisquiata, Augusto Cury, né, eu não sei se ele é cristão, há quem diga que sim, há quem diga que não, parece que sim, mas eu, eu, eu nunca vi alguma coisa assim, mas ele, ele dando em uma entrevista, para, na época, quem dirigiu o programa, na Band, né, é, Bisley, era João Dória, e, e ele falando assim, eu lendo os evangelhos, eu cheguei à seguinte conclusão, Jesus é Deus, a igreja está, está, está tentando, está fincando, colunas, aí volta e meia, vem as heresias e herés, tentando atacar a divindade de Cristo, ele, chegou a essa conclusão, me parece que para chegar a essa conclusão, tem que ser, alguém que, que realmente foi exposto, a revelação especial, e Deus deu a ele, compreensão, talvez seja convertido mesmo, né, não sei, não posso afirmar, na revelação especial, tudo, que alguém precisa saber, para ser um cristão, tudo, tudo, absolutamente tudo, que alguém precisa saber, para ser um cristão, discípulo de Cristo, e viver como um cristão, e crescer como um cristão na fé, está claro, está claro, a gente ensina vocês, a gente procura fazer isso, por meio das pregações, mas isso é muito claro, isso é muito claro, então, vamos avançar aí, por meio da revelação especial, nós temos as seguintes informações, do conhecimento necessário, à salvação, vamos então, a primeira, o primeiro, pressuposto, primeiro, por quê? por que que a gente encontra, essa, o conhecimento necessário, para a salvação, na revelação especial, primeiro, porque fala da doutrina, do pacto, ninguém, você não vai encontrar, na revelação natural, informação, conhecimento, sobre a doutrina, do pacto, o que que é isso, pastor? é aquele, aquela, decisão de Deus, que Deus é uma pessoa, relacional, ele cria o primeiro casal, Adão e Eva, e ele faz um pacto, coloca o casal no jardim, para cultivar e guardar, e é, é expressamente claro, e objetivo, dizendo, de toda a árvore do jardim, comerás livremente, tudo é teu, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás, o que que é isso? isso é o pacto, a gente chama, esse conceito, que está no Gênesis 2, versículo 17, 15 a 17, de pacto, pacto de obras, então, é preciso então, compreender, e quando a pessoa, compreende isso, e depara-se com essa verdade, e isso a gente pode ver também, depois, e aí você olha, no capítulo 3, do Gênesis, como esse pacto, foi rompido, como o homem desobedeceu, como que o homem, buscou a sua autonomia, virou as costas, para o seu criador, e pecou, depois de, o diabo lançar a semente, a semente da dúvida, no seu coração, ele peca contra o Senhor, rebela-se contra o Senhor, e no capítulo 3, do Gênesis, o que a gente vê? A gente vê a fuga, a gente vê o fardo pesado, nos ombros do homem, e o medo que ele tem, e como que ele, que ele se afugenta, que ele se esconde de Deus, capítulo 5, de Romanos, versículo 12, também traz essa mesma ideia, então, uma pessoa, ela, ela não terá o conhecimento, da doutrina do Pacto, olhando para a criação, ela terá o conhecimento, e isso ajudará, essa pessoa, a compreender, a necessidade que ela tem, de quem? De Cristo, ela vai compreender, por que que ela, atua no mundo, de uma maneira, tão contraditória, e tão hostil, e tão indiferente, a Deus, e as pessoas, aos seres humanos, ao ser um semelhante, por que? Porque a doutrina do Pacto, vai mostrar, que o Pacto feito, é o Pacto que foi quebrado, e a entrada do pecado no mundo, e vai mostrar, portanto, que essa entrada do pecado no mundo, afetou, a comunhão do homem, com seu Criador, a comunhão do homem, com seu semelhante, e a relação do homem, com a criação, você age, como age às vezes, no casamento, por conta disso, entendeu? isso não deve ser uma muleta, para você escorar não, mas para você entender, o quão pecador você é, que o pecado, que entrou no mundo, afetou, não só a sua relação com Deus, mas a sua relação com o outro, e como a gente vê isso? Na doutrina do pacto, aonde a gente encontra, aonde a gente é exposto, a esse conhecimento, da doutrina, da revelação, especial, você não vai ver, essas informações, na doutrina, ou na revelação, tudo bem, até aí? Segundo, por que é necessário, então, olhar, então, para a revelação, especial, por que, em segundo lugar, porque fala da doutrina, da depravação total, você vai ouvir, as pessoas, às vezes, aplaudindo o ser humano, porque o ser humano, tem essas contradições, tem a sublimidade, que você encontra no ser humano, de ações, de um tantão de coisas, que a gente vê no ser humano, e também, as suas contradições, que mostram aquele lado sombrio, reprovável, que a gente olha e fala assim, pelo amor de Deus, como é que ele fez assim? Não só ele, mas se você olhar para o seu coração também, você tem essas predisposições, para a maldade, deixa eu só, refrescar aqui, a sua memória, que recentemente, no início da pandemia, especialmente, quando aqueles casos, especialmente na Itália, muitos idosos, sendo dizimados, aí, eu ouvi algumas vezes, em vários segmentos, de informação, de veículos, de comunicação, as pessoas davam o seguinte, o seguinte testemunho, não sei se você deparou com isso, eu deparei mais de uma vez, eu voltei a acreditar na humanidade, as pessoas diziam, eu voltei a acreditar na humanidade, que as pessoas são boas, as pessoas estão ajudando umas às outras, especialmente na Itália, não sei se vocês se lembram, os mais jovens, se dispuseram a fazer algum tipo de serviço, para os idosos, e a comprar alguma coisa e tal, essas coisas assim, eu pergunto a você, permaneceram essas atitudes boas? em que medida permaneceram? Quantas delas permaneceram? Mas ainda que permaneçam, isso não anula, a doutrina da depravação total, e o que é isso? A luz da Bíblia, é essa, é essa doutrina, na qual, vai dizer que o pecado, afetou-nos por inteiro, moralmente, espiritualmente, afetou a nossa capacidade intelectual, de compreender as coisas de Deus, é por isso que a Bíblia diz, que o homem natural, não entende as coisas de Deus, porque são loucura, não é isso que diz a Bíblia? Elas se disseram espiritualmente, um homem, morto nos seus delitos e pecados, não compreende as coisas de Deus, a não ser que Deus atue, trazendo vida, luz, para o seu entendimento, apenas um texto, apenas um texto, em Romanos, capítulo 3, que trata da doutrina da depravação, onde a gente encontra essa doutrina da depravação? A revelação, especial, você não vê ela, na revelação natural, Romanos capítulo 3, apenas, os primeiros versos, do versículo 9 a 18, o versículo 9 diz assim, o que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Nós, Paulo está falando assim, nós judeus, Paulo está escrevendo, está dizendo, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus, como gregos, estão debaixo do pecado, não é porque o judeu é religioso, recebeu os oráculos de Deus, que ele não está na mesma condição, Paulo fala assim, estamos embalados, judeus, gentios, na mesma condição, debaixo do pecado, como está escrito? aqui o crivo do olhar, não é do homem, é Deus falando, como está escrito, ele está trazendo a escritura do Antigo Testamento, não há justo, nenhum sequer, olha como o pecado afetou, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, e ele começa, e vai até o versículo 18, mostrando, a doutrina da depravação total, a malignidade, como que o homem é, como que o homem está alienado, como que o homem não quer nada com Deus, e aí, o que que essa doutrina está revelando, dentro de outras coisas, a condição espiritual do homem, a sua incapacidade de voltar-se para Deus, por si mesmo, e não pode salvar a si mesmo, nem sabe como fazê-lo, ele não sabe, ele está na escuridão, no vácuo, porque religiosidade, não é sinônimo de relação com Deus, nós temos falado isso aqui, ah, o Bruno é tão religioso, né? Já viu como é aquele religioso? Pessoa de fé, uma pessoa de fé, hoje, inclusive, no mundo corporativo, valoriza muito o conceito, precisamos desenvolver a espiritualidade, e você fala, uau, que legal, até o mundo corporativo, está pensando nisso, a sociedade contemporânea, está falando de espiritualidade, mas, desprovida, e distante da revelação que Deus fez de si mesmo, não vai chegar a lugar nenhum, terceiro, por quê? Porque, fala da solução de Deus para o perdido, a revelação especial, ela fala da solução de Deus para o perdido, primeiro ela fala da quebra do pacto, fala da condição na qual o homem fica, depois, a gente encontra também, a verdade que versa sobre a solução de Deus para o homem perdido, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigento, para que todo o que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, vindo, porém, a premitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam, sob a lei, debaixo da maldição da lei, e acontecendo isso, o que que Paulo vai dizer? Que Deus nos doou o espírito de, do seu filho, que clama, que clama, Abba Pai, é na revelação especial, que você encontra a verdade, eloquente, maravilhosa, do grande amor de Deus, Deus ama você, Deus ama pecadores como eu e você, não importa qual foi a sua história, qual é a sua história, o que que você fez, o que você deixou de fazer, o que você pensou, o que você falou, o que você fez, não importa, Deus vem com a sua mensagem eloquente, e diz, Deus ama, e Deus entregou o seu filho, para salvar, todo aquele que crê no filho dele, se você crê, você recebe vida, por quê? Porque nessa mensagem, em que nós voltamos, lá atrás da doutrina do pacto, logo a seguir, o que é que acontece, quando o homem esconde e foge de Deus, Deus mesmo vai atrás do homem, Deus mesmo vai em busca do homem, Deus diz ao homem, onde está você? Onde está você? Isso não é, que Deus não soubesse onde o homem estava, mas Deus espera uma reação do homem, onde está você? E onde ele estava? Com medo, escondido, ele sai, vem, para perto de Deus, e ele que tinha feito, olha só, para você perceber, na revelação especial, na ilha especial que você encontra, ele tinha feito folhas de figueiras, para cobrir a sua nudez, e ainda assim, não foi capaz, de banir a vergonha, sabe por quê? Porque as suas obras, não são capazes, de cobrir a sua nudez espiritual, só a justiça de Cristo, sabe o que Deus faz? Deus, sacrifica o animal, Deus providencia, a pele de animal, e Deus se cobre, o que o homem não consegue cobrir, e ao cobrir, Deus faz a promessa da mulher, da mulher vai nascer aquele que há, de pisar a cabeça da serpente, já fazendo alusão, a promessa, que seria cumprida, em quem? No filho de Deus, em Jesus Cristo, a obra da redenção, seria realizada, a dívida dos pecadores, seria quitada, a lei que reivindica, que o infrator seja punido, Deus haveria que providenciar a solução, e a solução, é o próprio filho dele, que haveria de ir para a cruz, assumir o nosso lugar, beber o cálice da ira de Deus, e receber a penalidade máxima, da condenação, é por isso que Cristo, grita na cruz, é por isso que Cristo, antes de ir para a cruz, ora, e chora, e o seu suor, se tornou como gota de sangue, por quê? O sofrimento, a angústia, que perpassava na sua alma, o sofrimento da sua alma, do seu corpo, a tristeza que havia invadido o seu ser, ele sofre, por antever, por prever, que a cruz se aproxime, e quando está na cruz, no seu sofrimento, suspenso, entre os céus e a terra, pregado, cravado, sendo zombado, depois de ser esbofeteado, cuspido, zombado, tudo aquilo que você conhece, no relato bíblico, ele então, grita, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E depois, termina, a obra da redenção, dizendo, está, consumado, e entrega o seu espírito, a Deus o Pai, e morre, só na revelação, especial, os homens são informados, deste grande amor, que aponta para o Senhor Jesus, os que mostram, que a dívida, que as culpas, foram levadas em Cristo, a gente não encontra, essa verdade, do amor de Deus, e da obra de Deus, realizada em Cristo, na revelação natural, ela diz, Deus existe, e isso por si só basta, e coloca você, na condição, de, condenado, não tem jeito para você, você não é inocente, por outro lado, a revelação especial, vem e diz, Deus tem solução para você, Deus tem solução para você, a solução é o filho dele, ele entregou o filho dele, ah irmãos, quando Paulo, quando Paulo não, quando Felipe, Diácono Felipe, pregou, aos crentes em Samaria, você pode abrir esse texto, Atos dos Apóstolos, depois da igreja, a igreja ser, perseguida, veja só, ele vai para Samaria, os samaritanos, que eram desprezados pelos judeus, não é verdade? a gente sabe disso, então olha só, capítulo 8, versículo 4, a igreja, primitiva, ela quer ficar ali no seu mundo, em Jerusalém, isso aqui está muito bom, isso aqui está bom demais, Jesus falou assim, não, é para ser testemunha em Jerusalém, Samaria, Judéia, e até os confins, mas eles estão ali, daí Deus às vezes, Deus às vezes, só uma nota de rodapé, Deus às vezes desencadeia, perseguições para a igreja cumprir o propósito, às vezes ela se fecha no seu mundo, conforto, lugar bom, ar-condicionado, a poltrona gostosa, e a gente levanta as mãos e fala assim, bom, é estarmos aqui louvando a Deus, Deus fala, é bom sim, é verdade, eu estou recebendo esse culto, mas tem mais coisa para fazer, já que vocês não estão indo, cumprindo a missão, então desencadeia situações, e assim foi com Jerusalém, ou com a igreja de Jerusalém, e aí vem esse relato, que está no capítulo 8, e olha só o versículo 4, diz assim, entre mentes, os que foram dispersos, por conta da perseguição, iam por toda a parte, pregando a palavra, revelação especial, Felipe descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo, as multidões atendiam unânimes as coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos, espíritos que oprimiam as pessoas, de muitos processos, saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve o que ali irmãos? Grande alegria naquela cidade, onde chega a revelação especial, e as pessoas são notificadas, informadas, e a reação de fé, de obediência, gente que estava triste, gente que estava para baixo, cabisbaixas, essas pessoas passam a vivenciar o que? de grande alegria, eu lembro quando o Evangelho chegou no meu coração, eu lembro que toda a minha procura, de todo o anseio do meu coração, em várias coisas, no mundo, nas trevas, eu me lembro, que o que trouxe alegria para o meu coração, foi o Senhor Jesus, foi o Senhor Jesus, foi saber que o Senhor Jesus, havia me amado, e havia se entregado por mim, foi essa verdade do grande amor de Deus, que Deus não poupou o Seu Filho, antes o entregou, por amor de mim, que trouxe grande alegria, onde eu encontrei essa verdade, na criação, lá na zona rural, onde eu vivia, com o gado que eu trabalhava, com os rios nos quais eu nadava, nas plantas que eu convivia, e me relacionava com a criação, lá na roça, não, foi na revelação especial, que eu fui notificado, informado, da boa notícia de Deus, que Deus me amava, e que Deus havia entregado o Seu Filho por mim, revelação especial, em quarto lugar, o que é necessário, a revelação especial, no que diz respeito a esse assunto, porque fala da exigência, feita pelo Evangelho, o Evangelho é boa notícia, mesmo como nós temos demonstrado, mas o Evangelho faz duas, apenas duas reivindicações, duas reivindicações, são duas reivindicações básicas, que o Evangelho faz ao pecador, primeiro, o pecador, quando escuta do amor de Deus, do que Deus fez em Cristo, que você não podia fazer, você não pode fazer, jamais poderá fazer, Deus fala, tem duas coisas que você precisa fazer, eu, tenho a solução para você, eu apresento o antigo, o remédio, mas há duas coisas que você precisa fazer, primeiro, você precisa crer, creia, creia, tenha fé, entenda que o Senhor Jesus, e creia que o Senhor Jesus, foi o teu substituto, isto é, ele foi no teu lugar para a cruz, creia nisso, pastor, isso é suficiente, isso é o que é suficiente, mas, tem um irmão gêmeo, o pecador precisa se arrepender, aonde a gente encontra, essas reivindicações do Evangelho, na Escritura, o Senhor Jesus, quando começa o ministério dele, está registrado em Marcos, capítulo 1, versículo 13, ou 14, 15, ele diz o seguinte, arrependei-vos e cretes, porque está próximo o reino de Deus, a primeira coisa, que o Senhor Jesus fala assim, olha, há coisas que vocês precisam fazer, crer e se arrepender, onde a gente encontra, essas informações, na revelação, especial, caminho para finalizar com vocês, dois exemplos, dois exemplos, dois exemplos, sobre o porquê, é necessária a revelação especial, para a salvação, o primeiro exemplo, que eu quero citar com vocês, é o exemplo, da oração do Senhor Jesus, abra sua Bíblia em João, só vou ler o de João, tem em Romanos também, mas depois você leia, essa referência, em João, capítulo 17, isso vai nos preparando, para, para a nossa ação, capítulo 17, versículo 20, olha só o que o Senhor Jesus fala, não roubo só por estes, quem são estes, estes aqui, é o colegiado, os discípulos, não roubo só por, somente por estes, mas também por aqueles, que vierem a crer em mim, por intermédio da, da sua, palavra, revelação especial, eu não roubo só por este, colegiado, esse grupo aqui, tão, diverso, com personalidade, tão distinta, Pedro, Tiago, João, filho do trovão, Zelote, né, aqui já está, excluído Judas, né, porque ele é o filho da perdição, não só por estes, mas por aqueles, que vierem a crer em mim, por meio da, palavra, quem gera fé no coração, é a palavra, quem notifica o homem, da sua corrupção, malignidade, e alienação de Deus, é a palavra, não é revelação natural, embora ela adece que Deus existe, que Deus é o criador, ela não traz a informação de Deus, como Deus redentou, por isso, a palavra, a palavra, a palavra, o segundo exemplo, chamo você para ir, a Atos dos Apóstolos, capítulo 10, porque aí agora, é um exemplo de um personagem, um centurião, romano, chamado Cornélio, e olha só, a experiência que este homem tem, experiência, vamos dizer assim, experiência mística, né, que não é suficiente, para a salvação dele, olha só, morava em Cesareia, um homem, de nome Cornélio, centurião, da corte chamada, italiana, olha o que, olha o que o texto vai dizer, Lucas vai dizer, desse homem, é piedoso, e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo, orava a Deus, olha só, a religiosidade do camarada, a generosidade, que o cara tinha na sociedade, este homem, observou claramente, durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus, que se aproximou dele, e lhe disse, ele não só tem vida religiosa, mas como um anjo, vem e fala com ele, e aí você fala, uau, que coisa, extraordinária, em todo esse aparato, em toda essa experiência, esse homem não é salvo, por quê? Porque a revelação especial, não tinha chegado, para ele, aí você fala assim, prova pastor, eu sou crente bereniano, eu quero ver na Bíblia, quero ver o senhor me mostrar, só acredito vendo, ou ouvindo, o anjo da instrução, e o anjo manda ele chamar quem? O pregador do evangelho, Pedro, porque Pedro tem, a revelação, especial, a revelação especial, vai trazer todo aquele conjunto, de coisas que eu falei com vocês aqui, quebra do pacto, condição do homem, a solução de Deus, o amor de Deus, e tudo isso, todo esse conjunto, aí, qual a resposta pastor, já que o senhor está falando tudo isso, para sintetizar, veja no capítulo de número 11, capítulo de número 11, versículo 14, quando Pedro vai levar o relatório, depois a Jerusalém, olha só, porque que Pedro tinha que pregar para ele, revelação especial, veja só a descrição do homem, que que ele era, piedoso, temente, dava esmola, orava a Deus, e além do mais, recebeu a visita de um, de um anjo, aí você fala, nossa, o que que é isso? olha o versículo 14, do capítulo 11, quem é que pode ler aí? Em alto e bom som, qual te dirá, palavras, mediante as quais, serás salvo, tu, e toda a tua casa, então, com todo aquele conjunto, Antônio, de coisas que ele tinha, de experiência, e a visita do anjo, o texto está dizendo, que, a necessidade de ouvir Pedro, é porque, Pedro diria palavras, para ele, mediante as quais, ele seria, salvo, revelação especial, você pode ver anjo, você pode ver, uma montoeira de coisas, e talvez, Deus até possa usar, coisas que, fogem do comum, mas é preciso, ser exposto, a revelação especial, meu pai, seu Valmir, é analfabeto, não sabe ler, bebia, quando bebia, todo mundo saia de casa, só ficava eu, e ele dentro de casa, eu não sei, eu era muito menino, eu não sei, se ele estava endemoniado, se era as duas coisas, bebida e demônio, era um negócio horrível, horrível, só que eu tinha, escutado o evangelho, ali na infância e tal, no outro dia, eu conversava com ele, ele chorava, a gente ia, pegar animal e tal, e ele chorava, só que meu avô, é analfabeto, não sabe ler, não sabia nem assinar, não sabe nem assinar o nome dele, ele começou a ter um sonho, no sonho, ele ouviu uma voz, você precisa passar para o meu lado, aí ele falava, me mostra o seu rosto, aí a voz no sonho falava assim, você não pode ver meu rosto, você precisa passar para o meu lado, providência, isso é providência, aí o que meu avô entendeu, entendeu que era o senhor chamando, o que ele fez, ele procurou a igreja, e na igreja ele foi exposto na revelação, especial, pegaram, porque lá então, ele foi informado, da real condição dele, e aí fez sentido, o porquê da voz, no sonho dele, você precisa passar para o meu lado, mas ele não tinha, escutado e sido exposto, ao plano de salvação, o que era preciso fazer, era preciso crer, se arrepender, e aí sendo exposto, a pregação do evangelho, ele entendeu, e o que ele fez, correu para o abrigo do senhor, creu no senhor Jesus, e se arrependeu dos seus pecados, e hoje é membro da igreja, Assembleia de Deus, mas a experiência dele, não era suficiente, a experiência de Cornel, não era suficiente, a sua experiência religiosa, não te salva, você pode ter tido, experiências, que as pessoas, aplaudem, e falam, nossa o que é isso, nunca vi um negócio desse, não é suficiente, você precisa, do evangelho do senhor Jesus, estão me entendendo, sim ou não gente? sim, então eu termino dizendo o seguinte, com isso, nós tocamos em um ponto, que é muito importante, no que tange a tarefa da igreja, se é assim, se é desse jeito pastor, se essas verdades, só são encontradas, dependidas da revelação, especial, então agora faz sentido, porque que a igreja evangeliza, agora faz sentido, porque a igreja faz missão, agora faz sentido, porque eu trago, as minhas primícias, os dízimos e as ofertas, agora faz sentido, porque eu apoio, famílias missionárias, agora faz sentido, porque a IPG2, está para receber, para iniciar, está na semana, da sua conferência missionária, que vai começar sábado, às 16 horas, agora faz sentido, porque o mundo, precisa ouvir essa mensagem, agora faz sentido, porque a igreja, coloca à disposição, a liderança da igreja, todo mês, mil exemplares, aliás, não está sendo suficiente, não é reverendo, reverendo Robson, me dizendo esse dia, que está sendo, insuficiente o número, porque tem gente que, que chega domingo aí, não sei lá, cochila, só vem no culto da noite, aí quando chega a noite, não tem mais, está começando a entender, agora está fazendo sentido, por quê? Porque se é necessário, que a salvação, ela se encontra, a doutrina da salvação, desse plano maravilhoso de Deus, só se, só se pode ser encontrado, na escritura, então logo a igreja, precisa evangelizar, e anunciar, Deus amou o pecador, amou em Cristo, fez o que não podíamos fazer, revelação, especial, ah, se você pensou assim, ah, o presbiteriano não crê, que Deus fala, crê sim, crê sim, Deus fala, Deus fala pela escritura, fala de um modo poderoso, depois nós vamos ver, os efeitos, dessa revelação, mas por hora, a gente fica aqui, a gente fica aqui, essas verdades vão, solidificando as suas convicções, essas verdades vão fazendo você, concatenar, cada um ponto com o outro, falar assim, ah, agora faz sentido, é lógico, porque o evangelho é assim, o evangelho não é uma coisa solta, desgarrada não, que isso torna você um cristão maduro, experimentado, para fazer, a obra de Deus, convido o reverendo Robson, a orar conosco, convido você, ficar em pé, que a gente ora, perto da bênção, e traz alguns convicados, oremos queridos, Pai de amor, o Senhor se revelou a nós, o Senhor se mostra na tua santa palavra, o Deus bondoso, misericordioso, o Deus amoroso, Deus fiel, Deus benigno, Deus justo, o Senhor se mostra a nós, oh Pai, mostra os seus atributos, mostra os seus grandes feitos, por nós, o Senhor revela, oh Deus, através da tua santa palavra, que o Senhor é redentor, que o Senhor é o Deus da nossa salvação, é por meio da tua palavra, como nós ouvimos aqui, que nós conhecemos o Evangelho, somos confrontados, por conta do nosso pecado, mas nós encontramos também, a revelação de que o Senhor enviou também, o Cordeiro do Senhor, que tira o pecado do mundo, e que se não fosse por ele, que se não for por ele, se nós não crermos nele, nós não temos a vida eterna, mas nele, e somente nele, no Senhor Jesus Cristo, como revelado nas escrituras, nós temos a vida eterna, todo aquele que crê, e se arrepender dos seus pecados, está claro, Pai, nas escrituras, está claro, mas muitas vezes, nós ignoramos, mesmo nós crentes, mesmo nós, muitas vezes, conhecendo essa verdade, nós muitas vezes, endurecemos o nosso coração, e parece que não queremos crer, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, e ensina-nos, a nos quedar, diante dessa verdade bendita, a crer nessa verdade, verdade bendita, e viver essa verdade bendita, Pai querido, mas se há alguém aqui, nessa noite, que entrou aqui, que ainda não tem a certeza, da salvação, que ainda não foi impactado, por esse poder do Evangelho, que o Senhor encontre agora, Deus, esse coração, e com o Teu Santo Espírito, aplique essa verdade bendita, e transforme essa vida, em nome do Senhor Jesus, talvez esteja aqui, talvez esteja alguém, que esteja ouvindo, na sua casa, através do canal da IPG2, ou talvez uma pessoa, que vai ouvir, em outro momento, mas que o Senhor esteja, Deus trazendo salvação, porque é a Tua Palavra, e somente ela, que pode fazer isso, em nome do Senhor Jesus, que oramos, agradecidos, Amém.